O ex-vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, foi anunciado esta semana como o novo titular do escritório de representação de Mato Grosso em Brasília. Agora, Fávaro tem a missão de auxiliar o governador Mauro Mendes nas solicitações diretas ao governo federal. E é para falar sobre como deve ser realizado esse trabalho que nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal do Meio Dia, o novo titular do escritório de representação de Mato Grosso em Brasília, Carlos Fávaro. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio, Nayara, a todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia. É uma honra estar aqui falando com vocês. Esse escritório de Mato Grosso, esse escritório de representação de Mato Grosso, se um dia chegou a funcionar, faz tempo que ele não funciona. Ana, o que é que pode ser feito aí para que esse escritório lá de representação em Brasília atenda o governo de Mato Grosso e a população do Estado? Bom, veja bem, Lúcio, é esse mesmo o grande motivo de eu estar enfrentando esse novo desafio de cuidar do escritório de representação política. Porque não funciona há muitos anos. Ele tem um papel fundamental. Por exemplo, os parlamentares... Para mais um cabide, não é? Não, ele ficava lá, um apense, cuidando de três ou quatro veículos para receber o governador, secretários, levar num ministro, levar numa autarquia e mais nada, praticamente. Receber pacientes destinados ao hospital Saracubixeca. Então, tem um trabalho social bonito que tem que ser feito. Mas o trabalho do escritório é muito maior que isso. Os parlamentares cumprem o seu papel em Brasília e isso não é antagônico entre os parlamentares. Mas já tem os deputados, os senadores, para que a representação política? É porque, por exemplo, o deputado faz uma destinação de uma emenda. A partir do momento que aquela emenda já está garantida para o Estado, assina o convênio, aí vem a parte burocrática. Vem certidão, projeto, aprovar, contratar e executar e prestar conta desse convênio, desse recurso. E cobrar a agilidade dos órgãos e dos ministérios. Tanto de lá como de cá. Muitas vezes, para você ter uma noção, Mato Grosso tem 30 milhões de reais em convênios com o governo federal para a área de saúde. Equipamentos para ser contratado. Isso parado e a saúde tão precária como está no Estado de Mato Grosso. Mais de 80 milhões para a construção do novo hospital Júlio Miller, contratado. Mais de 80 milhões para o Rodoanel de Cuiabá. Quase 100 milhões de reais contratados com a BR-174, de coloniza a castanheira. E precisará também cobrar projetos, porque lá em Brasília não consegue se levantar recursos se não tiver o projeto. Por exemplo, só para ilustrar isso, não faz muito tempo, Cuiabá quase perdeu 82 milhões de reais para comprar os equipamentos do pronto-socorro, porque não tinha o projeto lá no Ministério da Saúde. Exatamente. Então, esse é o grande papel do escritório de representação política. A interlocução, o dia a dia, o governador acerta um convênio e aí, a partir daí, é trabalhar documentos, planilhas, projetos, para que isso saia o mais rápido e atenda a população. Em momentos de vacas magras, de falta de recursos, o escritório de representação política tem um grande papel e eu estou muito motivado para desempenhar esse papel. Ex-vice-governador, o senhor, que agora assume o novo cargo no escritório de representação, mas também pode aí vir a ter que assumir o Senado, ser senador para o Mato Grosso, já que a senadora eleita, se é uma ruda, sofre um processo da justiça, ela que teve as contas reprovadas e é acusada de caixa 2. Como que o senhor já está esperando aí para assumir, está preparado e vai ter que deixar aí, caso venha assumir o Senado, o escritório de representação em Brasília? O meu foco hoje é, e estou muito motivado para isso, é cuidar do Hermat, o escritório de representação política. Existe a ação judicial, é claro, todo mundo sabe, eu entreguei isso para a justiça. Confiante, o Brasil vive um novo momento, das coisas serem certas, de acordo com a lei, de acordo com a legislação. E se alguém fez errado, tem que ser punido para isso. E se for punido, nós vamos cumprir os desdobramentos que a justiça determinar. E na representação que os seus advogados entraram contra a senadora eleita Selma Ruda no Tribunal Eleitoral, na justiça eleitoral, na avaliação do senhor, está configurado lá de forma clara o caixa 2 e o abuso do poder econômico? Para não ficar subjetivo, ou na minha avaliação, o mesmo Tribunal Regional Eleitoral acabou de julgar, na semana passada, a prestação de contas da candidata, por unanimidade, rejeitou as contas, com a comprovação de caixa 2 e abuso do poder econômico. Então, isso é o Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, que está dizendo. Então, é um processo judicial, que tem seus trânsitos, seus prazos, as suas alegações, sem nenhum tipo de cerceamento de defesa, é importante dizer isso, para que as coisas aconteçam e o que a justiça decidir, nós vamos acatar. Mas o meu foco hoje, e eu estou motivado para cuidar do Hermat, do Escritório de Representação Política, a interação com a bancada federal, a interação com os secretários estaduais, junto com o governador Mauro Mendes, para trazer mais recursos para o Mato Grosso e o bem-estar da nossa população. Mas lá em Brasília, o senhor vai ficar mais próximo do Tribunal Superior Eleitoral também. Vou ficar mais perto de todos os ministérios. Bem lembrado. Pois é, e falando disso, até mesmo desse trabalho feito para recuperar Mato Grosso, o governador que decretou estados de calamidade financeira, a gente sabe desse grande embate que hoje o governador vive com os servidores públicos do Estado. Os servidores acusam que o governador não tem diálogo com eles. E só lembrando que quando o senhor era vice-governador, o senhor enfrentou também uma crise quando assumiu, enquanto o ex-governador Pedro Taques viajava para a China, o senhor assumiu e conseguiu terminar com a greve do Detran, que já se estendia por dois meses. O senhor também pode orientar o braço direito em Brasília, do governador Mauro Mendes, também consegue orientá-lo aqui em Mato Grosso para conseguir essa abertura de diálogo com os servidores, que os servidores tanto pedem aqui para o atual governador? Olha, o governador Mauro Mendes não tomou medidas enérgicas, drásticas, por bel prazer, porque gosta de fazer mal para os servidores. Ao contrário, ele tem consciência da importância dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso é um Estado rico, próximo, mas que o governo do Estado passa por momentos difíceis. Eu vi o comentário inicial do Lúcio, no início desse programa, dizendo que o governo do Estado está cortando na carne, custando praticamente 100 milhões de reais em secretarias, cargos, para poder se adequar e voltar a pagar em dia, voltar a dar os direitos dos servidores do reajuste geral anual, que é um direito adquirido dos servidores. Agora, se não tem recursos para pagar, é impossível pagar. É melhor regularizar, pagar em dia, trazer de volta o pagamento. Agora vai ter escolamento de novo, trazer para o dia 10, depois trazer para o dia 30, e aí sim discutir com os servidores a recomposição desses atrasados, desses reajustes atrasados. Mas com dinheiro no caixa, não adianta só prometer que vai dar o reajuste e não ter para pagar. E também atraso de salário. Tenho certeza que na hora certa, e muito breve isso vai acontecer, nós vamos ter a estabilidade financeira do Estado de Mato Grosso. Antes da gente encerrar, Carlos Fávulo é produtor rural, foi presidente da APROSOJA, a Associação dos Produtores de Soja e Milho, e teve uma polêmica danada por causa da criação do novo FETAB. As entidades ligadas ao agronegócio, o senhor que é próximo também dessas entidades, eles já se conformaram com o novo FETAB, já entenderam que ele era necessário? Olha, o FETAB é um instrumento de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, e sempre foi pago. Estamos já há praticamente 20 anos pagando o FETAB, dobrou o FETAB no governo Pedro Taques, ninguém gosta de pagar mais impostos, e ainda não vendo o resultado acontecer, não vendo as estradas acontecerem, mas é um sacrifício de todos, o setor sempre contribuiu e vai contribuir agora de novo, para que o Estado de Mato Grosso tenha a sua recomposição financeira, e aí o bem-estar da população matogrossense. Muito obrigado pela presença, pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia, e boa sorte lá em Brasília. Muito obrigado pela oportunidade. No escritório e na representação de Mato Grosso. Estamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigado, Nath. Obrigado. Obrigado.